Diz pra eu ficar muda Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada Cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero Vou ser sério Dramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero 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 O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada Cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Eu quero você Mas se um dia eu chegar Muito estranho Deixa essa água no corpo Lembrar nosso banho Mas se um dia eu chegar Muito louco Deixa essa noite saber Que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Minha cara pra quê? Tantos planos Se quero te amar e te amar E te amar muitos anos Tantas vezes Tantas vezes eu quis Ficar solto Ficar solto Como se fosse Se uma lua A brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Tantos planos 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 O fogo de toda a multidão Acho bem mais do que pedras na mão Dos que vivem calados Pendurados no tempo Esquecendo os momentos Na fundura do poço Na garganta do poço Na voz de um cantador E virá como guerra A terceira mensagem Na cabeça do homem Aflição e coragem Afastado da terra Ele pensa na fera Que eu começo a devorar Acho que os anos irão se passar Com aquela certeza Que teremos no olho Novamente a ideia De sairmos do poço Da garganta do poço Na voz de um cantador E virá como guerra A terceira mensagem A terceira mensagem A terceira mensagem A cabeça do homem Aflição e coragem Afastado da terra Ele pensa na terra Ele pensa na terra Que eu começo a devorar Acho que os anos Acho que os anos irão se passar Com aquela certeza Que teremos no olho Que teremos no olho Oh, 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 oh Oh, oh, oh Meia noite no meu quarto Ela vai subir Poço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne E o lençol azul Cortinas de seda O seu corpo nu Menina, veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama Que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes No espelho Trilhão Trilhão Seu corpo inteiro É um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando Pras paredes Até anoitecer Menina, veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite No meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Yeah, 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 yeah Linda, te digo Seu corpo inteiro Eio Seu Boys Eio Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo só dá você, só dá você, só dá você E a noite no meu quarto, ela vai surgir Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir Você vem, não sei de onde, eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer Menina veneno 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 A música no sol A música no sol Magia negra Sedução Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Aqui nesse lugar Não há rainha ou rei Há uma mulher e um homem Trocando sonhos Fora da lei Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder A música na sombra O ritmo no ar Um animal que ronda No véu do luar Tão perto das lendas Tão longe do fim Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder O amor e o poder Tão longe do fim Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer E as coisas que você me diz E as coisas que você me diz E as coisas que você me diz Ainda é bela Esqueça Esqueça De tudo o que aconteceu Amanhã será Um novo dia Ei, tchu Pra que chorar Por alguém Que Não te ama Se o mundo Agora te vai sofrer Tudo vai passar Você vai ver Muita coisa vai fazer Você mudar Não tem mais razão de ser Essa tristeza Se alguém Te faz sofrer Pra que Lembrar Mais vale Tentar viver Desesperança Tchau 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 A trajetória escapa ao risco As nuvens queimam o céu, o nariz azul Desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu A lua ao lado escuro é sempre igual No espaço a solidão é tão normal Desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu Sempre está lá, me vê ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá, me vê ele voltar O todo teme a noite, como a noite vai ter medo Vou morrer, vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo de onde eu via o mundo azul A lua ao lado escuro é sempre igual Coração Diz pra mim Por que é que eu fico sempre Coração Não faz assim, você se apaixona e a dor é no meu peito Pra que é que você foi Se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Se na verdade eu só queria uma aventura E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já me inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nem um brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronta e esquece que você não sou meu Coração Diz pra mim Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito Pra que é que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Por que você foi se entregar Porque você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já me inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nem um brinquedo Amar não é nem um brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronta Não esquece que você sou meu Eu te falei que você não quer Você é pronta Eu te falei que você não tem mais Eu te falei que você é pronta Eu te falei que você não tem mais Quando tá escuro E ninguém te ouve Quando chega a noite E você pode chorar Há uma luz no túnel Dos desesperados Há um cais de porto Pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Ver se não vai demorar Uma noite longa Uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar E são tantas marcas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Ver se não vai demorar Oh, oh, oh Uma noite longa Pra uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Oh, oh, oh Eu tô na lanterna Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Oh dona Desses animais Dona Dos seus ideais Pelas ruas onde andas Onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros Esperando tua voz Teus desejos, uma ordem Nada é nunca, nunca é não O que tens essa certeza Dentro do teu coração Batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu curso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha Dona Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sonhos Sempre verdadeiros Oh dona Desses animais Dona Dos seus ideais Não há pedra em teu caminho Não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impressam de voar Entre a cobra e o passarinho Entre a cobra e o gavião Ou teu ódio ou teu carinho Nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta A força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dona 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 Se tem luar no céu Retira o véu e faz chover Sobre o nosso amor Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Sela o nosso amor Basta um pouquinho de mel pra dançar Deixa cair o seu véu sobre nós Ó lua bonita no céu Molha o nosso amor Toda vez que o amor disser Vem comigo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar no que é lindo Ó de fundo E só quer viver Cola seu rosto no meu vem dançar Pinga seu nome no breu pra ficar Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Toda vez que o amor disser Vem comigo Vai sem medo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar no que eu digo Pode tudo E só quer viver Isso quer viver Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Um beijo molhado de luz Sela o nosso amor Enquanto se esquece de mim Lembra da canção A lua bonita no céu A lua bonita no céu Molha o nosso amor Você é luz É rai, estrela e lua Manhã de sol Manhã de sol Manhã de sol Meu iaia, meu iô 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 Você é assim E nunca me ou não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Você é luz Terra, estrela e lua Terra, estrela e lua Terra, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu iô 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 Você é assim E nunca me ou não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carmim Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz Você é luz Terra, estrela e lua E lua Manhã de sol Meu iaia, meu iô 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 Você é assim E nunca me ou não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me ama no chão Me suja de carminho, me põe na boca o meu Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é raios, estrela e luar Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô Você é assim e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão A beleza não vive em soro Fespa fabricando mel Guardo teu tesouro, joia marrom Raça como nossa cor Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que te quero, cais e calor Claro como o sol raiou Claro como o sol raiou Maravilha Maravilha Juventude Pobre de mim Pobre de nós Pobre de nós Pia Laca Brilha por nós Vidas pequenas na esquina Pobre de nós Canta que te quero Canta que te quero Canta que te quero Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que te quero Cais e calor Claro como o sol ralhou Claro como o sol marinho Canta que te quero Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho Te brilhar Pra te sintonizar Sozinha Numa ilha Sonifer a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sonifer a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho Te brilhar Te brilhar Pra te sintonizar Sozinha Numa ilha Sonifer a ilha Sonifer a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Me enche de luz Sonifer a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sonifer a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sonifer a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz venturece Te particulanta Tá pericurando Amor Te были Escrrez Te Tant Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Deu jeito todo especial de ser Eu fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Teu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto, todo mundo vê Que eu quero só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Teu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto, todo mundo vê Que eu quero só você Salta comigo alto, todo mundo vê Que eu quero só você E eu quero só você Salta comigo alto, todo mundo vê Que eu quero só você E eu quero só você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra E Criptonia desce teu olhar E quatro elos prendem tua mão Cala de boca companheiro vai embora que má criação De outro jeito não se dissimularia a sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o cometo a fulgurante que é espada e fogo Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra E Criptonia desce teu olhar E quatro elos prendem tua mão Cala de boca companheiro vai embora que má criação De outro jeito não se dissimularia a sua criação E foi o cometo a fulgurante que é espada e fogo E foi o silêncio que habitou-se no meio Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não reconheço mais Olhando as fotos do passado O habitante do meu corpo Esse estranho dublê de retratos Talvez até eu já me apressei Em algum corpo emprestado Estou esperando só por você Pra reunir meus pedaços Foi tanta força que eu fiz por nada Pra tanta gente eu me dei de graça Só pra você eu me colpei Será que o tempo sempre disfarça Tomar um dia isso tudo passa Desculpa as mágoas que eu deixei Eu já dei a outra alma Aos bruxos e vampiros Quero que eles façam a festa Enquanto eu me retiro Só você sentiu por mim O que nem eu sentiria Você foi o meu escudo E eu a própria covardia Foi tanta força que eu fiz por nada Pra tanta gente eu me dei de graça Só pra você eu me colpei Será que o tempo sempre disfarça Tomar um dia isso tudo passa Desculpa as mágoas que eu deixei Se você ainda acreditar Eu prometo do nosso corpo Eu te protegei Eu te protegei Te poupar das mães De Deus e do amor Não dou-me Não se ama, amor, em vão Foi tanta força que eu fiz por nada Pra tanta gente eu me dei de graça Só pra você eu me colpei Será que o tempo sempre disfarça Tomar um dia isso tudo passa Desculpa as mágoas que eu deixei Eu te protegei Ou você te protegei Eu te protegei Eu te protegei Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias Eu tô plugado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto uma mola encolhida Ei! Na 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 Você não leva pra casa e só traz o que quer Eu sou teu homem, você é minha mulher E a gente vive junto, e a gente se dá bem Não desejamos mal a quase ninguém E a gente vai a lutar, e conhece a dor Consideramos justa, toda forma de amor Eu não pedi pra nascer, eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítimas das circunstâncias Você não leva pra casa e só traz o que quer Eu sou teu homem, você é minha mulher E a gente vive junto, e a gente se dá bem Não desejamos mal a quase ninguém E a gente vai a lutar, e conhece a dor Consideramos justa, toda forma de amor Oh 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pai e mãe Ouro de mina Coração Desejo ensina Tudo mais Pura rotina Jás Tocarei seu nome Pra poder falar De amor Minha princesa Arthur Da natureza Tudo mais Pura beleza Jás A luz de um grande prazer É irremediável Neon Quando o grito do prazer Açoitaram a réveillon O lua Estrela Do mar O sol e o dom Quissá Um dia A fúria Desse front Virá Lapida O sonho Até gerar O som Como querer Caetanear O que há de bom O que há de bom A luz de um grande prazer 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Música Música Uma moça bonita de óleo agateado Deixou em pedaços meu coração Uma onça pintada se eu tiro o certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Música Mais uma moça bonita de óleo agateado Deixou em pedaços meu coração Uma onça pintada se eu tiro o certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino o brinquedo E muito mais Se amar como Dos animais Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino o brinquedo E muito mais Se amar como Dos animais Música Meu olhava o vagabundo De cachorro vadio Olhava a pintada E ela estava no cio Música E é um cão vagabundo De uma onça pintada Se amando na praça Como os animais Música Uma moça bonita de óleo agateado Deixou em pedaços o meu coração Música Uma onça pintada e seu tiro o certeiro Deixou os meus nervos de aço De aço no chão Música Uma moça bonita de óleo agateado Deixou em pedaços o meu coração Música Uma onça pintada e seu tiro o certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Música Foi mistério e segredo E muito mais foi divino o brinquedo E muito mais se amar como Dois animais Música Foi mistério e segredo E muito mais foi divino o brinquedo E muito mais se amar como Dois animais Música Eu olhava vagabundo e cachorro badio Olhava pintado e ela estava no cio Música E era um cão vagabundo e uma onça pintada Se amando na praça como os animais Se amando na praça como os animais No carnaval 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 Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que relui seu olhar Brilha no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solto meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Brilha no céu de novo uma estrela 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 E fico voando o meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Solto meu grito, teu nome é o vento E fico voando o meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Teu corpo suave de hortelã Perdi a hora, mas encontrei você aqui Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou meu coração e levou o meu olhar Eu sigo cego e infeliz querendo te encontrar Pra conversar e te convencer Te confessar Quero só você Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou no rosto, sua voz Você passou no circular Pela praia do Lebron Corri atrás, tarde demais Perdi a condição De conversar De conversar De te convencer De te convencer De te convencer De te convencer Quero só você De te convencer Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Eu sigo sempre sem destino Pra te encontrar Pra conversar De te convencer De te convencer Quero só você A vida tem dessas coisas Olha só nós dois aqui Presos num elevador Uma noite sem dormir Zero hora no relógio Legal você está aqui E amanhã pela manhã A gente pode sair E conversar Se convencer Se confessar Quero só você Pra conversar De te convencer De te convencer Quero só você Quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos chamam pra algum lugar E outra vez eu não sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz com você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz com você Quanta ilusão Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio Se o vazio que vem depois Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz com você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois 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 Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz com você Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Repousasse na palma da minha mão Sopraria com o sentimento E deixaria seguir sempre Rumo ao meu coração Meu coração acalma de um mar Que guarda tamanhos segredos Diversos, naufragados e sem tempo Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Se o veleiro repousasse na palma da minha mão Sopraria com o sentimento Sopraria com o sentimento E deixaria seguir sempre Como ao meu coração Meu coração acalma de um mar Que guarda com o sentimento Que guarda tamanhos segredos Diversos, naufragados e sem tempo Rimas de ventos e sem tempo Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Enquanto esses comandantes loucos Ficam por aí queimando pestanas Organizando suas batalhas Os guerrilheiros Os guerrilheiros nas alcovas Preparando nas surdinas Suas mortalhas A cada conflito A cada conflito Mais escombros A corrida do ouro O homem comprando da sociedade O seu papel Quanto mais alto o cargo Maior o rombo Isso tudo acontecendo Isso tudo acontecendo E eu aqui na praça Dando milha aos pombos Isso tudo acontecendo E eu aqui na praça Dando milha aos pombos Isso tudo acontecendo E eu aqui na praça Dando milha aos pombos Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça Dando milho aos pombos E eu dando milho aos pombos No frio desse chão Eu sei tanto quanto eles Se bater asas mais alto Porro como um gavião Tiro ao homem, tiro ao pombo Quanto mais alto vou, maior o tombo Eu já nem sei o que mata mais Se o trânsito, a fome ou a guerra Se chega alguém querendo consertar Vem logo a ordem de cima Pegue esse idiota e enterra Todo mundo querendo descobrir Seu ovo de colombo Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça Dando milho aos pombos Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça Dando milho aos pombos Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça Dando milho aos pombos Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça Dando milho aos pombos Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça Dando milho aos pombos Foi Deus que fez o céu, o rosto das estrelas Fez também um seresteiro para conversar com elas Fez a lua que brateia minha estrada de sorrisos E a serpente que expulsou mais de um milhão do paraíso Foi Deus que fez você, foi Deus que fez o amor Fez nascer a eternidade num momento de carinho Fez até o anonimato dos afetos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus que fez o vento que sofre os teus cabelos Foi Deus que fez o avalho que molha o teu olhar Foi Deus que fez a noite e o violão com a gente Foi Deus que fez a gente somente para amar Foi Deus que fez a gente somente para amar Só para amar Foi Deus que fez o céu, o rosto das estrelas Fez também um seresteiro para conversar com elas Foi Deus que fez o céu, o rosto das estrelas Fez a lua que brateia minha estrada de sorrisos E a serpente que expulsou mais de um milhão do paraíso Foi Deus que fez você, foi Deus que fez o amor Fez nascer a eternidade num momento de carinho Fez a fé do anonimato dos afetos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus, foi Deus que fez o vento que sofre os teus cabelos Foi Deus, foi Deus que sofre os teus cabelos Foi Deus que fez o avalho que molha o teu olhar Foi Deus que fez a noite e o violão com a gente Foi Deus que fez a gente somente para amar Foi Deus, foi Deus que fez o vento que sofre os teus cabelos Amém Os homens trocam as famílias As filhas, filhas de suas filhas E tudo aquilo que não podem entender Os homens criam os seus filhos Verdadeiros ou adotivos Criam coisas que não deviam conceber O tempo passa e nem tudo fica A obra inteira de uma vida O que se move e o que nunca vai se mover O tempo passa e nem tudo fica A obra inteira de uma vida O que se move e o que nunca vai se mover O que se move O passado está escrito Nas colunas de um edifício Ou na geleira onde uma nude foi morrer O tempo engana aqueles que pensam Que sabem demais Que juram, que pensam Existem também Aqueles que juram sem saber O tempo passa e nem tudo fica A obra inteira de uma vida O que se move e o que nunca vai se mover O que se move e o que nunca vai se mover O que se move O que se move e o que nunca vai se mover O tempo passa e nem tudo fica A obra inteira de uma vida O que se move e o que nunca vai se mover O tempo passa e nem tudo fica A obra inteira de uma vida O que se move e o que nunca vai se mover O que se move e o que nunca vai se mover O que se move O que se move e o que nunca vai se mover O que se move e o que nunca vai se mover O que se move e o que nunca vai se mover Crianças matando, crianças inimigas Cereais de todas as nações Partaculitais com decorações Documentão da nossa história O seu rastro sujo de sangue e glória Missionários do mundo vagão Proliferando ódio e destruição Escorto cantos da terra A morte, a discórdia, a valência e a guerra E a guerra Missionários de missões, suicidas Crianças matando, crianças inimigas Cereais de todas as nações Partaculitais com decorações Documentão da nossa história O seu rastro sujo de sangue e glória Crianças matando, crianças inimigas Então, fechei os olhos Crianças matando, crianças com decoração 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 Ela adora me fazer jantar Para entre amigas ter o que falar É a onda da paixão paranóica Praticando o sexo como um jogo de azar Uma noite ela me disse Quero me apaixonar Como quem pede desculpas pra si mesmo A paixão não tem nada a ver com a bondade E quando bate o alarme de louco desejo Não dá pra controlar, não dá Não dá pra planejar Eu lido o rádio e blá 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 Eu te amo Não dá pra controlar, não dá Não dá pra planejar Eu lido o rádio e blá 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 Eu te amo Eu lido o rádio e blá 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 bl Amigos inúteis Ninguém pensaria Que ela quer namorar Reconheço que ela me deixa inseguro Sou louco por ela E não sei o que falar O que eu quero é que ela Quebre a minha rotina Que fique comigo E deseje me amar Não dá para controlar Não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio E blá 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 Eu te amo Não dá para controlar Não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio E blá 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 Não dá para controlar Não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio E blá 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 Eu te amo Não dá para controlar Não dá Não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio E blá 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 Não dá pra controlar Não dá, não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 blá, eu tiro a mão Não dá para controlar Não dá, não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá blá Eu ligo o rádio e blá 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 Chamo por você, ninguém atende De repente uma luz acende Ela não está Me diz a voz que vem do interfone Não sei se vai chegar Volte amanhã, mas antes telefone Ela me deixou desiludido Eu já não sei se eu vou, se eu fico Eu vou telefonar Meu telefone toca insistente Agora ela está Preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é um dilema Que nem o cinema sabe resolver Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah O meu coração já não aguenta Bate forte e quase arrebenta Eu tento disfarçar Ela me olha meio desplicente O dia vai chegar É uma noite a menos para a gente Uma noite a menos Menos uma noite Menos uma noite Menos uma noite Dê uma noite a menos para a gente Mais uma noite a menos Mais uma noite a menos Mais uma noite a menos A noite é para a gente Menos uma noite a menos Eu tenho o gesto exato Eu sei como devo andar Aprendi nos filmes Pra onde usar Um certo ar cruel De quem sabe o que quer Tenho tudo planejado Pra te impressionar Luz de fim de tarde Meu rosto encontra luz Não posso compreender Não faz nenhum efeito Na minha aparição Será que errei na mão As coisas são mais fáceis Na televisão Antem eu faço alguém me ver Nada acontece Não sei porque Se eu não perdi Nenhum detalhe Onde foi que eu errei Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula A fórmula do amor Eu tenho a pose exata Pra me fotografar Aprendi nos livros Pra onde usar Um certo ar cruel De quem sabe o que quer Tenho tudo ensaiado Pra te conquistar Eu tenho um bom papo E sei até dançar Não posso compreender Não faz nenhum efeito Na minha aparição Será que errei na mão As coisas são mais fáceis Na televisão Não Eu jogo um charme Alguém nem vê Nada acontece Não sei porque Se eu não perdi Nenhum detalhe Onde foi que eu errei Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro Fórmula, fórmula do amor Mantenha o charme, alguém me vê, nada acontece Não sei porquê, só não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Chover nos primeiros erros, não, o meu corpo viraria sol, minha mente viraria, mas só chove, 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 chove. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse para chover nos primeiros erros, não, o meu corpo viraria sol, minha mente viraria, mas só chove, 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 chove. Chove, chove, oh, o meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol, mas só chove, 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 chove. Chove, chove, chove. Chove, chove. Chove, chove. Chove, chove. Chove, chove. Chove, chove, chove. Ko, d Halo K. Chove, 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 chove. Pelo chão Palavras perdidas pelo ar Lembranças contidas nesta solidão Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais Pois nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer Você não Fomos tudo aquilo que se pode ser Teu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer você Tentei ser feliz ao lado seu Fiz tudo o que pude mas não deu E aqueles momentos que guardei Me fazem lembrar o muito que eu te amei Eu sinto a tristeza que restou Quando relembro nossa despedida Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais E nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer você Você não Fomos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer Eu já não me esqueço que te amei demais Eu já não me esqueço que te amei demais Eu já não me esqueço que te amei demais Não sei porquê Insisto tanto em te querer Se você não me esquecer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo Eu sei de tudo Com quem andas Aonde vais Mas eu desfaço meu ciúme Mesmo assim Pois aprendi Que o meu silêncio Vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio Eu recebo teu abraço Subornando O meu desejo tão antigo E fecho os olhos Para todos os seus passos Me enganando Só assim somos amigos Por quantas vezes Me dá raiva de querer Em concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo Pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer Que nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados No mesmo instante No mesmo instante em que teu corpo Toca ao meu Já não existe Nem o certo Nem o errado Só o amor que por encanto Aconteceu E é só assim Que eu perdoo os teus deslizes E é assim O nosso jeito de viver Em outros braços Tu resolves tuas crises Em outras bocas Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Não consigo te ver Tô na minha mão Não consigo te ver Tô na minha mão Obrigado.